Música 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 Tinha um cavalo todo de milhão negro Esse é o chum do dom do rio Esse aqui é o que tem corinthiano aqui, ó, com ele O que tem para ver esse corinthiano aqui é o cara de vida Aqui, ó, aqui Aqui é tudo do Flamengo Quem é corinthiano aí, não grito? E lá, prêmio, tem gremista ali? Olha, vocês já sabiam, olha aí, galera Cadê os gremistas? Nada a ver com a música, né? Se eles terem tão mal, eles terem tão mal Tu acha que se arriscaria de tocar o chava bem, não? Porque quando sai, eles dançam Eu vou tocar o chava e abraçar a moçada de vocês Eu vou dar uma oportunidade Não sei, Blaze, leastira! Não sei, não sei, Fabio, seja da graça! Natureira! É a garça! Figa, please! Bricadeira é ampfen burada! Agora usamos seis metros e sai, lembrada de vocês E no lado do caminho eu vi, o plano do lado tem corredor Esse gaúcho do mundo pinto, desafiado a tua perfeição A luta de um leão do presente, a quem voltasse sem cair no céu E a luta de mar e o campo, não acredito em assolação E na extensão do lado desafio, eu devo ar e na conclusão Eu vi um extremíssimo encarvado na cor aí Esse é o grande homem que vem Relija meu carvalho Sabe quem é que tá religiando? É o Zé Moreira A vida do meu lado A vida do meu lado A vida do meu lado O chão é o vivo e o coronário Eu vejo os trastes no mundo do lado O chão é de mim A vida do meu lado E o Deus Olha a tua palata, a guia do trem A funda e a punga é do sorriso A vida do sé, a moriva do fogo Porque na minha terra, no meu país Se o tempo eu morro, fui imperador, esse será o último do campeão Tornilho negro é o lado de fora, por vinte horas ninguém vai sofrer E o outro é o seu tortilho negro, o empresário marido tem a barra Estão muito, a gente tem a garota do Paraguai Eu venho a praça, batendo o povo, eu queria mais arrastar o caminho Lá na história, o teu dia o leio, com bastante amor ao redor de mim Tinha uma tentada, um beijo, um povo, junto a um chão, uma regressão Vem a provar a marcha do meu dia, o assaltador não queria saber Não tô comigo, mas de meia hora, eu fui uma rosa lá no seu jardim Vem a praça, o meu olho, meu dedo, eu fiz uma torre que chegue no fim As lãs de escolão do Paraguai Eu venho a praça, eu venho a praça, eu venho a praça, eu venho a praça Eu venho a praça, 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 eu venho a Música 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 Música